Um monte de história lá em C.R.A. ontem, eu falei que não consegui postar por conta da internet. Vocês ainda querem que eu poste ou, sei lá, já perdeu a graça porque ele é hoje? Acho bom vocês quererem, porque eu vou postar do mesmo jeito que o história está vazio. Eu estou perguntando aqui para socializar. O evento turístico é um dos mais vadalados aqui da região, é o motel, que é essa região aqui. Cadê? A linha para baixo, aqui é a entrada, aí ali quase na esquina, é onde fica localizado, entendeu? Tipo, onde o povo vem muito, frequenta demais. Chegamos aqui no motel, é aquilo praticado aqui, várias coisas assim, prudência aqui. Mas aqui é o motel, é? É, aqui é o motel. É o motel. É porque deram uma limpada, o pessoal da limpeza já fez... Isso, a gente já andou muito, viu? Que é que é, só está indo. A gente veio aqui, né? A gente veio lá de baixo. A gente veio, é, é, não é que não, gente. Nem a filtrada não, a gente veio de lá. Só veio. Oi! O nenor! O que é, gente? O que é? Ai! Ai! Passa, quer ver o carro? Vamos passar nesse... Bora, passa, fala! Está nesse rio, não. Vai! A gente está aqui no cantinho, a gente vai estar sozinha. Vai, vamos, 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 vamos. E esses bichos aqui mianos, esses gatos aqui é o quê? Opa aí. Esses bichos aqui é o quê, miano? É o asia. De ano? Miano, que nem gato? Meu Deus. Bora, paleta! Passa! Passa você. Eu vou passar. Passa, santa. Aqui eu passando. Ih, você não veio não, é? Eu não te sei, você está jogando. O Bora Fresca. Ai, o pessoal passando. Bora, bora, bora. Já caguei muito nesse mato. Ora, ai, era maravilhoso. Vem noite, amiga. Vem noite, eu também cagava. Eu tô com medo. Ô, eu tô com medo, as coisas não tem medo. E aí, cagar no mato. Tu já cagou no mato? Tem 50 minutos que a gente está andando. Tem sim, fia, já tem, tem mais. Aí, vem lá, tava claro. Tem mesmo. Agora, pergunte. Andando pra onde? Pra lugar nenhum. Só andando. Olha a chuva que vem. Olha a chuva. Meu Deus. Eu quero saber como a gente vai voltar. Isso tudo que a gente andou vai chegar de noite já. Agora, a gente se empolgou. Andou demais. Vai chover, anuiteceu. Eu quero ver pra gente passar no rio agora, tudo escuro. E aí, agora, pegou a carona até o meio do caminho e agora a gente vai pra casa. E aí, gente, agradeço, meu Deus, essa carona minha. Amei. Amei. Agradeço a trica, viu? Eu não tô no espaço dela, que ela pega aí, ó. Serviu pra alguma coisa. A pele. A pele cobriu o cabelo feio com aquela coisa. O amor foi ângulo, o corpo dela na foto foi de baixo. Olha ela de baixo. Não é nossa. Vê, irmã, não precisa brigar, nunca quer que a maioria. Os pelos grosso, menino. Não, não. Ai. Se machucou aqui, você quer. Bora, vem aqui, bora resolver. Bora, minha filha, e aí o processo, porque... Não, meu anjo. Me machuquei aqui na sua terra, a gente vai resolver isso como. Mas agora não precisa andar da vida, virada. É a forma da vida do SUS. Diga que eu tô falando de saúde, diga. Eu vou ir, tem plano de saúde. O problema é seu e vai ser a da rua. SUS. Ai, Deus. Thank you.